Eu acho que já vi uma coisa destas Sim, acho que faz batidos Oh, como é que se liga? Ah, Margarida Não vais carregar no outro botão, pois não? Só se for no botão que nos fizer batidos Deve ser este vermelho É, não! Ok, então e o meu batido? Minnie, vês por aí algum batido de chocolate? Minnie? Ah, desapareceu? Estou aqui! Ouvi qualquer coisa De onde é que vai? Sei lá eu Há qualquer coisa aqui de mim em moda Estás cansada em cima de mim! Ah, estou aqui! Oh, Minnie! Estás, estás Minnie! Minúscula! Foste tu que me engolheste com o engolhedor do professor! Um engolhedor? Aquilo não faz batidos? Oh, bolas! Apetecia-me tanto! Margarida, o professor disse-nos Para termos cuidado no laboratório! Olha o que tu fizeste! Eu peço muita desculpa! Não consegui conter-me! Mas a Minnie Minnie é adorável! Adorável ou não, vais ter de reverter isto! Ok, ok! Aguenta, Minnie! Vamos lá! Olha, agora eu também fiquei minúscula! Que aborrecimento! Aguentem, meninas! Eu trato disto! Margarida, espera! Tens de ter atenção ao recipiente! Está quase a chegar ao topo! E o professor Ludovic pediu-nos para carregar no botão! Não te preocupes, Minnie! É só um segundo e já voltou ao normal! Oh, bolas! O que é que fizeste? Está tudo bem! Só preciso de um alfinete para mexer nos botõezinhos! Pode ser que haja aqui algum... Ah, destruição! Eu... Eu... Destruí o encolhedor! Encolhiu e partiu! O quê? Agora vamos ficar pequenas para sempre! Espera! Há mais invenções aqui dentro! Talvez uma delas resulte! Todas têm botões! Acho que vou carregar e pronto! Margarida! Não! Ah? Por favor, Margarida! Não carreguei mais botões! E agora como é que vos ponho normais? Fiz mesmo a geneira! Prometo que não volto a tocar em botões vermelhos! Nunca mais toco! Ah! A experiência! Olha! Grasmos! Chegou ao topo! Eu disse que não carregava em mais botões vermelhos! O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tenha calma! E respira fundo, Margarida! O professor disse para carregarmos no botão vermelho! Mas não tens de ser tu! Eu vou carregar! Balas! Não consigo ser pequena demais! Espera! Eu ajudo-te! É escusado! Somos muito levezinhas! Margarida! Tens de ser tu a carregar! Ah? O quê? Não! 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 Eu prometi! Não quero mais botões! Não faz mal! Margarida! Quando carregaste nos outros botões, não estavas a seguir as instruções do professor! As nossas instruções são para carregar no botão vermelho quando o frasco estiver cheio! Sim! Não seguir as instruções! Mal! Seguir as instruções! Pum! Oh! O que é que eu ia te fazer? Segue as instruções! Lembra-te das bolachas! As bolachas! Sim! Segui as instruções e consegui abrir o pacote! Vou conseguir! Tu consegues, Margarida? Vamos! Ah! Não aconteceu nada! Aconteceu sim! Olha! Aquilo já parou de pingar! Isso mesmo, Margarida! Grásnãos! Conseguimos! Boa! Oh! Eu dava-vos um abraço, mas ainda vos esmago! Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas! De Mickey Mouse vamos à aventura no Disney Junior!